Oi gente, meu nome é Katelyn e hoje eu tô aqui pra falar sobre o quarto episódio de Uma Questão de Química, a nova série do Apple TV+, protagonizada pela Brie Larson, que está sendo lançada semanalmente lá no streaming. Toda semana sai um novo vídeo de Uma Questão de Química, eu sempre comento o que rolou no episódio da semana e todos os vídeos estão reunidos em uma playlist que eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir também. Já aviso que esse vídeo terá spoilers sobre o que aconteceu nesse último episódio e se você gostar do vídeo, deixa o seu like porque me ajuda muito e também considere se inscrever aqui no canal porque ao longo da semana tem vários conteúdos bacanas que você pode gostar. Bom, então bora falar sobre o quarto episódio de Uma Questão de Química. O ponto forte desse episódio é a maternidade, né? E como tudo na vida da Elizabeth, isso também não será nada fácil. E eu gosto como o episódio mescla bem entre o presente e o futuro. Então ao mesmo tempo que a gente vê a Elizabeth tentando lidar com a sua filha recém-nascida, a gente também vê a Madeline, que é a filha da Elizabeth, já crescida na escola, lidando agora com a sua própria realidade. E a gente começa na sala de parto, então a gente tem uma sala bem grande com várias mulheres em trabalho de parto, que é uma coisa totalmente desesperadora, né? Já que as mulheres estão gritando, todo mundo desesperado ali lidando com as contrações. É um ambiente muito ruim, é um ambiente muito desesperador. E logo ao lado a gente tem a sala de espera, onde nós temos os pais, né? Os maridos ali esperando, bebendo, reclamando da demora do parto e também reclamando que as paredes do hospital são muito finas, que eles ficam ouvindo aquela gritaria toda, sabe? Então eu acho muito interessante que nessa cena a gente vê que um dos maridos, ele tá muito aflito, ele tá nervoso, preocupado talvez, né? Com a sua esposa, sem saber o que tá acontecendo ali, se tá dando tudo certo ou não. Então ele tá aflito, mas aí os outros pais já chegam tipo Ai, que é isso? Bebe com a gente, não sei o quê. E ele acaba sendo envolto ali pela masculinidade tóxica daquele ambiente, né? Então eu acho interessante como a série traz esse contraponto, né? Então a mulher fazendo ali o seu trabalho, né? Então parindo os seus filhos, enquanto os homens estão ali reclamando, achando ruim o fato deles estarem ouvindo suas esposas gritando. Então é muito interessante como a série mostra essa diferença entre o homem e a mulher, como eram as coisas na época, enfim. Como que tudo isso era visto. E sempre trazendo essa perspectiva de que a Elizabeth está sozinha, né? Então não tem nenhum marido esperando por ela naquela sala ao lado. E depois que a Elizabeth consegue dar à luz da sua filha, ela não vê a hora de sair daquele hospital, de retomar a sua pesquisa, né? Porque ela tem esperança de que a pesquisa, ao ser publicada, vai dar pra ela e a filha uma vida melhor. Então ela só tá pensando nisso. E eu acho interessante que chega uma outra mãe e fala pra ela, tipo Ai, trabalho nada, seu trabalho agora, o trabalho da sua vida é a sua filha, é só isso que você vai ter que fazer. O que é muito contrastante com o que a Elizabeth pensa e com o que ela precisa, né? Pra vida dela, já que ela tá sozinha. É interessante também que essa outra mulher, ela fala pra Elizabeth aproveitar as regalias do hospital. Fica lá o tempo que ela precisar, né? Que a mulher tá lá já há duas semanas. E é interessante que, primeiro, o hospital é pago, né? Tudo é pago. Inclusive, cenas antes, a gente tem a questão da anestesia. Que a anestesia era muito cara. A Elizabeth não tem condição de pagar por isso nessa situação dela. E muito menos de ficar dias e dias ali no hospital sem se preocupar com o restante da sua vida, né? Já que ela tem que fazer tudo sozinha. Então é interessante como a série sempre coloca esse contraponto, né? Então, como que a sociedade funciona, mas como que a Elizabeth funciona, né? Pelas coisas que aconteceram com ela e essa necessidade que ela tem agora na sua vida. E de volta em casa, os problemas começam, né? Ou pioram, podemos dizer assim. Então a gente tem uma bebê que não para de chorar, que ela não tá conseguindo lidar com isso. E também as contas se acumulando cada vez mais. Já que a Elizabeth não está trabalhando e nem tem como trabalhar nessa rotina dela cuidando da bebê. E aqui, gente, o ponto alto desse episódio, como eu disse, é a maternidade, né? Na verdade, ele traz essa questão sobre como a maternidade é romantizada em contraponto com como ela realmente é. Em uma conversa com a Harriet, a Elizabeth vai comentar que não sentiu nenhuma magia da maternidade. Então ela ainda não sentiu esses momentos bons, né? O que que tá acontecendo? Será que tem algo de errado com ela? Porque ela fala, né? Que tá com a sua bebê no colo. Mas ela não se sente feliz, agraciada. Nossa, vivendo o ponto alto da sua vida. Na verdade, ela se sente cansada, exausta, na verdade, muito preocupada, né? Tanto com a sua situação, tanto com a bebê. Ela não consegue descansar, ela não tem tempo pra ela. Ela não consegue fazer mais nada. Então ela chega na Harriet e pergunta, né? Será que tem algo de errado comigo? E aqui ela deixa claro que a vontade dela é de desistir de tudo. Ela até comenta que já pensou em entregar a filha pra adoção. Mas será que isso faz dela uma mãe ruim? E através dessa conversa com a Harriet, é que o episódio vai realmente explicar essa ideia de que a maternidade é muito romantizada. Então ela é muito vista como o auge da vida da mulher. O que tem muito a ver com a sociedade patriarcal em que nós vivemos. E que era muito mais forte na época em que a série se passa. Então existe essa ideia de que a mulher, ela existe essencialmente para ter filhos. Essa é a sua função. Então logo, quando ela tem os filhos, ela vive o melhor momento da sua vida, né? Então existe toda aquela ideia. E até hoje a gente vê um pouco disso. Das pessoas falando, nossa, quando meu filho nasceu, eu finalmente entendi o propósito da minha vida. Minha vida ganhou sentido e tudo mais. E essa série, esse episódio especificamente, está falando justamente sobre isso. Que não existe meio que essa magia da maternidade. Na verdade as coisas são muito difíceis. Principalmente com o bebê recém-nascido. Não é fácil, né? Eventualmente com o tempo, as coisas vão se encaixando. Como tudo na vida, a gente vai se acostumando. Vai se adequando e tudo vai se ajeitando. Mas a maternidade não precisa ser vista como esse momento magnífico. Nossa, maravilhoso. O melhor momento da vida dela. Que é exatamente o oposto ao que a Elisabeth está sentindo. Para ela é o momento mais difícil da sua vida. Já que ela está sozinha. Enfim, tem todo o contexto ali em que ela está vivendo. E fora isso, é extremamente difícil lidar com um bebê, né? Isso é normal, né? Independente da situação dela, bebês são complicados. Mas como eu falei, além de lidar com a bebê, com a maternidade em si, ela também precisa se preocupar com as contas. Que estão todas se acumulando e tudo mais. E o plano da Elisabeth era concluir a sua pesquisa ali na sua cozinha. Publicá-la e depois ela conseguiria um emprego bom, né? Por causa do reconhecimento que a pesquisa dela lhe traria. Mas isso levaria tempo demais. Ela não pode ter esse tempo, né? Então ela vai optar por um caminho alternativo. Que é de oferecer os seus serviços de revisão para os trabalhos dos pesquisadores, né? Dos cientistas ali do laboratório em que ela trabalhava. E aqui a gente vai ver vários dos químicos ali do laboratório. Vindo, né? Um a um até a sua casa e pagando pelos seus serviços. Isso é interessante, gente. Porque nos primeiros episódios, né? O primeiro e o segundo. A gente viu que a Elisabeth como técnica de laboratório. Ela sempre dava pitacos. Sempre ajudava os outros químicos. E muitas vezes os seus pitacos salvavam a pesquisa, né? Porque a gente sabe que ela é muito inteligente. E muitos deles precisavam dessa ajuda. Então aqui ela consegue converter isso em uma renda. E através desse serviço dela. Ela vai descobrir que o Borowitz e o Donati roubaram a sua pesquisa. E aí ela diz, né? Que vai terminar a pesquisa antes deles. Para que ela passasse na frente. Publicasse. E aí ela conseguisse um emprego em qualquer laboratório que ela quisesse, né? Esse é o plano. Mas eu acho interessante que isso não aconteceu. Mesmo que a gente não saiba como que isso não aconteceu, né? O episódio, nesse momento, vai saltar para o futuro. Então a gente está mais ou menos sete anos no futuro. E a gente vê a Elizabeth ainda se desdobrando, ainda se esforçando muito. Agora em dois empregos. Não sabemos qual, mas ela comenta que são dois empregos. Então assim, subentende-se que isso não deu certo. Que ela não publicou a pesquisa. Que ela não conseguiu o emprego maravilhoso que ela poderia conseguir. Agora, não sei se a série vai contar os detalhes, como que aconteceu. Mas eu achei interessante para mostrar que nem sempre as coisas dão certo, né? Nem sempre os planos se saem do jeito que a gente imaginava. Mas eu fiquei curiosa para saber se os ladrões lá, né? O Borritz e o Donat, se eles realmente publicaram a pesquisa da Elizabeth. Ou se ela publicou, se ninguém publicou. Algo do tipo. E aqui, né, no futuro, vai surgir a oportunidade da Elizabeth ser a apresentadora de um programa de culinária. Que é algo que ela nunca imaginou. Inclusive, ela vai recusar na hora, né? Mas eu achei muito interessante, gente. A ceninha do final do episódio, já puxando aqui. Em que ela se vê na televisão ali da casa dela. Na televisão que ela não usa, tá? Inclusive, ela fala que não assiste televisão. Não é do costume dela. Mas quando ela para ali em frente à televisão, eu gostei muito dessa cena. De como que ela foi construída, né? Eu acho que a série trabalha muito bem os seus planos, enquadramentos e tal. E eu achei muito legal ela se vendo, né? Vendo o próprio reflexo na televisão. O que já diz muito sobre o que nós veremos no próximo episódio. Mas antes da gente terminar esse episódio, a gente precisa falar sobre a Harriet. Que nesse episódio foi surpreendida com o retorno do seu marido antes da data prevista. A gente sabe que o marido da Harriet tá quase sempre ausente, trabalhando fora. E ela precisa trabalhar como mãe solo, né? Então, ela cria os dois filhos sozinha. Inclusive, gente, eu achei muito legal que quando o marido retorna, o filho mais novo do casal nem reconhece ele. Fica com medo, né? Não quer abraçar ele porque não sabe quem é ele. E momentos antes, né? Quando eles estavam assistindo televisão, ele fala, né? Ah, e esse é o papai? E ela, tipo, não, não é o seu pai, não é esse. Então, eu acho interessante que pela idade do garoto, parece que realmente o marido tá muito tempo fora, né? Então, o episódio deixa claro como essa ausência dele reflete não só nas crianças, mas na Harriet também. Mas eu achei interessante ver como o filho mais novo nem sabe quem é o próprio pai. E ele vai dizer que conseguiu uma ótima oportunidade de trabalho, que ele vai ganhar muito mais dinheiro, mas que ele vai ter que continuar trabalhando longe da sua família. E aqui a Harriet vai se impor, né? Afinal, a questão que fica é, essa é uma ótima oportunidade pra quem? Porque enquanto ele tá lá, né, ganhando muito dinheiro, se realizando profissionalmente, ela tá sozinha, cuidando dos dois filhos, o que já é um grande desafio, e totalmente sozinha. Então, assim, se ela casou pensando que viveria uma vida ao lado do seu marido, não é bem isso que tá acontecendo. E fazendo uma comparação aqui, a Harriet e a Elizabeth estão em situações parecidas nesse sentido. A Harriet está em uma situação um pouco melhor, já que ela não precisa se preocupar com a questão financeira, já que o seu marido envia o dinheiro pra ela. E também tem toda aquela questão social, de que as pessoas sabem que ela é casada. Então, ela não sofre essa discriminação de ser uma mãe solteira, a Elizabeth sim. Mas, se for pensar, as duas vivem em uma solidão. As duas estão tendo que manejar tudo sozinhas ali nas suas famílias. E esse episódio, né, ao longo do episódio, desenvolveu um pouquinho essa parte da Harriet também. A gente descobriu que ela cursava direito antes de ter os filhos, né, mas que ela precisou interromper a sua carreira por causa dos filhos. Inclusive, ela comenta que não se arrepende de ter tido seus filhos, mas que se ela pudesse voltar ao passado com o conhecimento que tem hoje, ela faria, sim, escolhas diferentes. Então, isso é bem interessante. É claro que ela ama os seus filhos, mas ela reconhece que ter tido os seus filhos naquele momento da sua vida trouxe uma grande mudança, né, e isso associado ao fato do seu marido nunca estar presente, enfim. Ela não está totalmente satisfeita com a vida atual dela. E aqui, ela já fala logo pro marido que ela aceitou uma oportunidade que ela teve de voltar a atuar, né, como advogada, né. Nesse caso, contra todo aquele projeto da rodovia que querem fazer no bairro deles. Então, assim, ela já participava, ela já estava ali agindo como ativista, né, contra todo esse projeto, defendendo o seu bairro, mas agora ela decidiu retomar, né, a sua carreira há muitos anos parada e atuar contra isso, né, em algo que ela realmente gosta. Mas isso coloca um grande conflito no casal, que nós provavelmente veremos aí no decorrer da temporada, né, nos próximos episódios. Afinal, não dá pros dois saírem pra trabalhar simplesmente e deixar as crianças ali sozinhas, né. Então, a gente vai ter que ver se o marido vai colaborar ou se ela vai ter que colaborar mais, né. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Mas eu achei muito interessante esses dois grandes pontos do episódio, né. Que primeiro, aquela questão da magia da maternidade, né, que é muito romantizada. E segundo, essa questão, né, de ser uma boa oportunidade pra quem, né. Então, o marido tá se dando bem, mas pra isso, a Harrods tá se dando mal. Então, eu achei interessante a série trazer esse ponto sempre com as mulheres em evidência, né. Que é algo que eu gosto bastante nessa série. Ah, e eu não posso esquecer de falar do Calvin aparecendo em vários momentos desse episódio, gente. Nossa, isso é muito triste. A Elizabeth fica vendo o Calvin, ela fica imaginando ele em vários momentos ali. Então, quando ela foi dar à luz e achava que não ia conseguir, ela viu o Calvin ali, tipo, segurando a mão dela, tipo, vai, vamos fazer isso junto. Nos momentos que a bebê não ficava quieta, que ela não sabia mais o que fazer, ela via o Calvin ali, tipo, calma, vai dar tudo certo. Enquanto ela construiu o laboratório dela, o Calvin ali, nossa, muito orgulhoso, né, do trabalho dela. Então, essa imagem do Calvin, né, essa lembrança que ela traz dele nesses momentos, serve pra tranquilizá-la, pra fazer ela parar e respirar, pra dar aquele ânimo, pra ela sentir que alguém tá ali apoiando ela, né, já que a Elizabeth, ela é muito solitária, ela é muito sozinha, ela tem amizade com a Herbert, mas ainda assim, ela vive uma vida muito solitária. Então, gente, é totalmente devastador toda vez que o Calvin aparece, né, reafirmando tudo que poderia ter sido, mas que não foi. Então, ela imagina o Calvin como um bom pai. Ela até comenta nesse episódio, né, será que você seria um bom pai? Eu queria saber, eu queria descobrir isso. Mas, infelizmente, não dá, né, infelizmente as coisas aconteceram como aconteceram. E eu achei muito devastador o episódio ficar mostrando o Calvin ali, mas, enfim, é muito legal pra ver como que a Elizabeth, quando ela acha que não tem mais saída, ela recorre a ele. E ele sempre foi esse respiro pra ela, né. Nos primeiros episódios, né, quando eles estavam juntos, ele sempre foi algo que fazia esse contraponto. Então, quando ela tava muito tensa, ele era o que deixava ela mais leve. Então, ela ainda usa isso, mesmo que só nas suas lembranças. Mas que é devastador, não só pra ela, mas pra gente também, isso é bastante. Ah, e eu gosto muito de como a série coloca o Calvin nessas situações. Então, a gente não tem nenhum efeito especial. Na verdade, é tudo muito prático. Então, a gente não tem o Calvin desaparecendo como fantasminha. Não, ele aparece ali e quando corta, ele já não tá mais. Eu acho que fica muito natural, né, fica muito real. E funciona muito bem. Então, só pra elogiar mesmo a escolha da série de fazer essas aparições do Calvin, né, que não é real, mas tudo de uma forma muito realística. Então, eu gostei bastante dessas escolhas mais práticas. Bom, falando sobre o episódio como um todo, eu gostei muito desse episódio. É um episódio muito bom, um episódio muito bonito, por muitas vezes um episódio triste, mas que traz temas muito interessantes, como essa questão da magia da maternidade, essa questão, né, da Harriet com seu marido. Achei muito interessante também. E uma coisa que eu gosto muito nesse episódio é como ele transita entre o presente e o futuro, dando pequenos spoilers do que estar por vir. Então, é muito legal. Então, por exemplo, a gente vê a Elizabeth ali sofrendo com a recém-nascida e a gente pensa, nossa, será que ela vai conseguir? Só que aí a gente tem um spoilerzinho do futuro, da menininha lá, deu tudo certo. Então, a gente tá sofrendo ali com ela, mas a gente já fica aliviado sabendo que vai dar certo, que ela vai conseguir. Também gosto muito como a série engana a gente lá no começo, mostrando uma menina que, na verdade, não é a Madeline, é outra menina. Então, eu achei legal como a série vai construindo isso e surpreendendo a cada momento. Ah, e nesse episódio nós tivemos dois atores novos chegando aqui na série, atores muito conhecidos que eu gostei muito de ver por aqui. O primeiro é o Rayan Wilson, que é o Dwight Schrute, de The Office. Pra quem assistiu a série de comédia, Dwight é um personagem muito bacana e eu gostei muito de ver o ator aqui presente em uma questão de química também. Ele é um dos chefes ali da rede de televisão, então, provavelmente, ele vai trabalhar bastante com a Elizabeth no futuro. E o outro é o Kevin Sussman, que é o Stuart, de The Big Bang Theory. Então, o outro ator da comédia chegando aqui, ele já tem um papel mais engraçado, né, mais despojado, assim. Na verdade, os dois atores, eu senti que eles trabalham no drama, mas também com um pouco de comédia, então, acho que a série vai ter um tom um pouco mais leve daqui pra frente. Vamos ver como é que vai ser, mas eu gostei bastante de ver esses dois atores de duas séries que eu amo presentes aqui em uma questão de química. Então, eu queria comentar que eu achei muito legal essas duas adições ao elenco. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Gostou do episódio? Não gostou do episódio? Como estão as expectativas aí pro restante da temporada? Inclusive, gente, eu já falei pra vocês, né, que eu não li o livro e que essa minha análise é só sobre a série, né, o que o episódio da semana está nos apresentando. Mas se você leu o livro, comenta aqui pra gente se você tá gostando da adaptação, se tá muito diferente, se tá bom, se tá ruim. Eu quero muito saber as opiniões de vocês. Inclusive, toda semana, até o final da série, a gente vai ter vídeo aqui no canal, tá? Então, se você conhece alguém que está assistindo uma questão de química, envia esse vídeo pra pessoa, pra que ela possa vir aqui participar com a gente, deixar os comentários, e a gente possa ir trocando uma ideia até o próximo episódio, na semana que vem. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Bom, eu espero você no próximo vídeo do canal. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!